Bom, falar da semana literária é trazer memórias que emocionam, fazem você visitar o passado, fazem com que você se recorde da sua trajetória e isso tem uma relação muito próxima com a literatura, né? Então, semana literária, literatura, lembrar o passado, é reviver momentos que me atravessaram como educador, mas sobretudo como ser humano. Então, a semana literária acontece muito antes da própria semana e é muito lindo ver a escola inteira mobilizada. Estudantes, educadores, colaboradores, famílias, fazendo de tudo para que esse encontro seja especial. E a cada ano ele te atravessa de uma forma diferente, ele te encanta de uma forma diferente e você sai renovado, você sai inspirado. Bom, a minha história com a semana literária primeiro começou como educador, como professor. Eu sempre era convidado para contar histórias e isso sempre foi fantástico, porque todos os anos a ideia era se reinventar e nessa reinvenção eu também tinha oportunidade de criar novos laços com os meus alunos e alunas, com as famílias, com os meus colegas. Então, eu tenho uma história muito engraçada. Teve um ano, não me lembro exatamente qual, eu ainda professor de quinto ano, estávamos todos esperando um autor que não pôde vir. Aconteceu um imprevisto e esse autor não pôde vir. E nesse momento eu estava de janela na sala dos professores, meus alunos estavam fazendo aula de educação física e eu estava corrigindo provas. Pois bem, neste momento o autor não vem aquela correria, o que vamos fazer? E aí me convidam para vir contar uma história. E aí eu peguei um saquinho de pipoca do lanche e fiz uma adaptação da história da Bela Adormecida, misturei alguns contos de fadas para o pessoal do primeiro ano, levei as pipocas e cada pipoca que estava sendo servida no lanche virou um personagem da minha história. No final, nós fomos todos para a cozinha estourar a pipoca e comer juntos e foi uma grande celebração. que era para ser um improviso, virou um momento inesquecível da Semana Literária para mim. Foi realmente encantador.